E vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a importância da Rainha Elizabeth e o futuro da coroa britânica. Eu converso com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora Maristela, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar, foi anunciada hoje a morte da rainha, uma comoção no mundo todo, manifestações políticas que mostram que ela não era uma figura apenas emblemática, decorativa, nem a coroa. Ela teve um papel, foram 70 anos de reinado, nesse período ela deu posse a 15 primeiros ministros, inclusive nesta semana, a última primeira ministra lá do Reino Unido, a Liz Truss, que se manifestou também, dizendo que ela foi o pilar de sustentação de todas as mudanças que ocorreram no Reino Unido nos últimos tempos. E presidentes de vários países se manifestando. Agora fica a dúvida quanto à continuidade com o Charles. Eu queria saber a sua avaliação em relação à importância da coroa e é possível continuidade com ele. Sem dúvida. Ela teve um papel, não obstante muitas críticas que se fazem de que ela tinha um papel decorativo, de que não fazia nada. Não, ela fazia muito. Ela era uma pessoa à frente da coroa com todas as qualidades, né? De descrição, de observância do protocolo. Ela nunca estava um tom a mais, nem um tom a menos, né? Ela teve um papel muito importante até o último dia, praticamente. Vamos ver, vamos lembrar que, como você disse, terça-feira ela deu posse à nova primeira ministra britânica. Então, ela estava firme, né? Deu a posse no Palácio da Escócia e não no Buckingham, mas estava lá, estava de pé e estava fazendo, cumprindo o protocolo, cumprindo as suas funções. Então, alguém que teve um papel importantíssimo na história da coroa, sobretudo recente do século XX, e uma mulher que tinha o papel institucional de representar a comunidade britânica e o fez muito bem. Agora, segue o seu sucessor, que é o príncipe Carlos, né? Ou Charles, que deve assumir e estar preparado, porque foram muitos anos de preparação. Digamos, ele tem 70 anos, 50 anos ele foi preparado para ser rei. Então, vem o Carlos, vem o Charles e provavelmente teremos aí também serenidade. Ele vai seguir o mesmo passo da mãe. A escola foi muito boa. É, fica com uma certa preocupação, porque ele em alguns momentos demonstrou uma certa... Uma certa distância daquele protocolo formal, né? O próprio casamento dele. Quando a Diana seria o casamento ideal, né? Pensando na sucessão da rainha, mas ele tinha a grande paixão por Camila, e toda a história virou, e ele está com ela agora. E teve a bênção da rainha, que completou o jubileu e abençoou a condessa, né? Sim, sim, sim. Ela tem uma popularidade muito baixa, junto à população. Charles também não tem uma grande popularidade, mas talvez até essa história de amor entre eles possa servir de suporte, né? Sim, a própria história da Lady Di ofuscou bastante a história do príncipe Charles, né? Vamos pensar que ela foi bastante criticada durante a permanência dela como princesa, tendo em vista o protagonismo que ela exercia junto à comunidade britânica e também fora do Reino Unido. Então, todo esse protagonismo dela e a beleza, a exuberância, a simpatia, a graça, a inteligência, isso tudo fazia com que o Charles ficasse um pouco à sombra. E isso incomodava um pouco a rainha, que na verdade deveria ter mais protagonismo do que a princesa. Mas depois, com o tempo, a rainha Elizabeth foi aceitando o protagonismo da princesa, o que, muito triste, morreu prematuramente, mas enfim, no fim, a rainha já estava bem acostumada com a exuberância da princesa e até teve no seu sepultamento o que, em princípio, ela disse que não estaria e depois se ocupa dos filhos da Lady Di de outurnamente. Então, essa coroa, quer dizer, digamos, o século XX foi marcado pelo amor na coroa britânica, né? Nós sabemos que a rainha Elizabeth já casou por amor, né? Ela quebra o protocolo de escolhas que são ali, escolhas da coroa sempre muito oportunas e convenientes, ela quebra isso ao casar com um primo distante e por amor, né? Que foi o príncipe Filipe com quem ela ficou mais tempo casada do que rainha, porque ela casou com Filipe aos 21 anos e assumiu a coroa quando ela tinha 25. Então, foi um casamento extraordinário, né? Um casamento por amor. Então, já o tio dela, o Edward, já havia deixado a linha sucessória abrindo espaço para o pai dela, para o pai da rainha Elizabeth, que, na verdade, não seria o rei. Quem seria o rei era o irmão mais velho, o Edward, mas o Edward renuncia à coroa para casar-se com uma mulher, então, divorciada e de vida, assim, não tão, digamos, pacata quanto a coroa exigia, que era a Betsy Warfield. Então, essa mulher nova-iorquina, de vida bastante, digamos, charmosa e tumultuada, foi escolhida pelo Edward, não aceita pela coroa, até por já ser divorciada, ele larga, ele abdica do trono na morte do pai e assume, então, o pai da Elizabeth, o George VI. Então, ela entra na linha de sucessão por conta da renúncia do tio e o pai vai morrer precocemente, vamos lembrar que o rei George VI vai morrer com 57 anos e ela, então, assume aos 25, mas já casada com o seu amor, que era o Felipe. Agora, a gente falando dessa questão política, inclusive, todo o protocolo, a Operação Unicórnio, que segue agora, a cada dia, tem etapas, tem três dias de visitação do público, das pessoas que trabalhavam há mais tempo com ela, Charles terá de fazer uma visita pelo Reino Unido todo, mesmo estando em luto, agora, nos próximos dias, mas o parlamento interrompe os trabalhos e depois também terá de prestar o juramento de fidelidade ao rei Charles III. Agora, nós teremos dez dias, praticamente, de homenagens, que é o funeral, leva dez dias, ela só será enterrada daqui a dez dias e ele, então, mesmo no período de luto, faz parte do luto real, ele vai visitar toda a comunidade britânica, todo o Reino Unido e deverá ser acarinhado, acariciado e bem recebido pela população. Enquanto isso, o conselho, que é o conselho da coroa, o conselho da rainha, vai estar trabalhando nesse ritual de oficialização do príncipe Charles, no exercício do reinado e também da sua esposa hoje, que será a rainha consorte, a Camila. E o terreno foi preparado também para ela ser a rainha, não obstante todas as dificuldades que ela teve para casar-se com o Charles, que foi também um casamento de amor e que foi aceita, afinal, pela rainha, que reconhece, né, que reconhecia que o amor prevalece sempre. É, hoje nós vimos algumas brincadeiras aí pelas redes sociais, as pessoas falam que o príncipe vai começar a trabalhar aos 73 anos, mas, na verdade, além do preparo que ele teve, eles têm muitos compromissos da família real e Charles tem um trabalho muito importante em defesa do meio ambiente, de lavoura sustentável, ele tem essa preocupação com a preservação ambiental, que é um trabalho que ele vem realizando já há muito tempo junto a ONGs, especialistas da área o respeitam muito por isso, né? Sim, eles trabalham, a gente não pensa que o rei e os príncipes têm uma vida dentro dos castelos, é uma vida pacata, uma vida de festas e recepções, é uma vida bastante dura, porque o rei da Inglaterra, ele é responsável por representar o Estado, né, o Reino Unido, institucionalmente, dentro do país e fora do país, ele é responsável pelas forças armadas, ele é responsável pela igreja e é responsável por toda a comunidade britânica, onde quer que ela esteja, que é a commonwealth. Então, é bastante trabalhoso, a gente pensa a rainha Elizabeth, ela começa a viajar para fora do Reino Unido a partir da década de 60, veio várias vezes para o Brasil, várias vezes para a China, várias vezes para a África, foi a primeira representante da coroa a receber um papa, porque o papa nunca tinha ido à igreja anglicana, ela então recebe o papa em 68, eles têm uma vida bastante dura, de representação institucional dentro e fora. O Carlos, o Charles, né, eu tenho esse vício de chamar de Carlos, porque na verdade ele é o rei Carlos, e a gente chama aqui de príncipe Charles. O Charles vem sendo preparado, está sendo preparado, assim como o filho dele, o William, na falta do príncipe Charles, e ele já acenou com a possibilidade de ficar pouco tempo no trono, porque ele está sumindo já aos 70 e tantos anos, né, ele tem as suas causas humanitárias que ele gostaria de focar, então ele já vem preparando com muita descrição o William, e provavelmente ele não deve ficar muito tempo à frente da coroa, ele deve passar a coroa logo para o William, a própria esposa do William já está sendo preparada para ser uma rainha, né. Agora você citou como wealthy, pode ser que haja uma separação, porque vários países, eles pertenciam, são mais de 50 países, a maioria fez parte do Reino Unido, vários viraram repúblicas, e não queriam mais reconhecer a coroa, a rainha, né, vários desses países. Charles pode precipitar uma mudança nesse sentido? Sim, essa é a grande questão daqui para frente, até que ponto o príncipe Charles vai conseguir manter a união que a rainha mantinha, né, com a sua elegância, com a sua descrição, com o seu bom senso aí, com o seu savoir-faire que ela tinha, o seu fair play, a grande questão é essa agora. Quando se fez uma pesquisa sobre esses países, se eles querem manter-se na coroa ou não, mais de 70% disse que gostaria de permanecer, e aí uns 30, 30 e poucos por cento gostaria de sair. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. É muito provável que Charles, agora, à frente do... traga uma alufada de oxigênio, né, para a coroa, e consiga manter unida, pelo menos, a comunidade, pelos próximos 10 anos, né, e deixaria essa função para o filho dele, o William. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. É, com alguns países tem alguns impasses políticos, inclusive, pelo histórico de escravidão, de serem colônias, então, uma situação mal resolvida, que a rainha Elizabeth, durante muitos momentos, agiu diretamente, né, para um contato com os governantes. Todo o governo Tatcher, toda a administração da Margaret Tatcher, foi de muito confronto com a rainha, na medida em que nós vamos lembrar, a Inglaterra não aplicou nenhuma sanção na África do Sul, para a África do Sul, contra o Apartheid. E esse foi um grande confronto entre a rainha e a primeira-ministra, porque a primeira-ministra queria, pelo menos, algumas sanções para mostrar ao mundo a contrariedade contra a violação dos direitos humanos, mas a rainha tinha ali uma posição de defesa da coroa, inclusive, em território africano, na África do Sul. Então, esse é o grande desafio agora do príncipe Charles, como é que ele vai conciliar a velha tradição com essa lufada de oxigênio que ele tem que trazer, que é a causa dele, que você falou, direitos humanos, direito ambiental, sustentabilidade. Isso, ouvimos a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Agradeço muito as suas informações. Boa noite. E agora é com vocês.